Tchucão Tchucão, não gosta de confusão Tchucão, é o que tem divisão Tchucão, ele é nosso amigão Tchucão Ele fica sempre alerta e não tá de bobeira Topa qualquer parada e ainda sai na brincadeira Ele corre, ele pula, ele dança na moral Tá sempre numa boa, esse cachorro é animal Salve rapaziada, tá começando mais um vídeo do meu canal Foda-se, foda-se 50 fatos sobre mim Se você deixar seu like, você vai encontrar ainda hoje 50 reais Se deixar, o problema é seu O problema é seu Se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo Ative o sininho, aquele sininho que fica do lado E vamos ao vídeo Meu nome é verdadeiro, é Paulo Silva Marreiros Tenho 25 anos Ainda moro com meus pais Sou ator de teatro Já fiz um filme Já corri de cueca na Odeota É porque o professor lá do teatro tomou a roupa da gente Nunca repeti de ano, mas eu já quis repetir o terceiro Ainda tenho o meu primeiro Facebook Nunca quebrei nada do corpo Nunca, nunca quebrei nada Não sou retardado Só às vezes Às vezes eu sou Só às vezes Só às vezes Sou bipolar Tô sempre rindo Tive cinco empregos Mas não fiquei nenhum Música é aquelas mais românticas E funk Já saí de Fortaleza Nunca fui paquerado Quer dizer, quase nunca Já quis morrer Pra criança eu era gordinha E o comida que eu não conheço Eu nunca nem vi Açaí pra mim É terra gelada Não gosto de ganhar presentes Por isso nem penso em me dar presentes Não gosto Eu sou tão preguiçoso Tão preguiçoso Que tenho preguiça De ter preguiça Já recebi cantada de véia Aquelas véias bem véias mesmo Já me cantaram E eu já tive muitas espinhas Igual a espinha de peixe Igual a traíra Pessoal, infelizmente Não deu pra me contar Os cinquenta fatos Até porque também Eu não sei Os cinquenta fatos Mas se você quiser mais E gostou do vídeo É só colocar aqui nos comentários A hashtag Quero mais Que eu vou estar gravando A segunda parte Beleza? Siga minha fanpage Minha fanpage vai estar aqui Arroba Paulo Cio Oficial E no meu Instagram Paulo.Cio Tchau Tchau